Rani, o que você seria capaz de fazer pra me salvar? Pra salvar você? De que? Diga. Diga, Rani. Tudo. Eu seria capaz de tudo pra salvar você, Maia. Aribaba, mas por que você tá falando isso? Pra saber. Só pra saber. E quanto tempo você demora no Brasil? Não é uma viagem pequena? Uma semana, por aí. E eu vou voltar sozinha pra Índia. Diga que eu estou fazendo bons negócios, fechando bons contratos. Ninguém vai desconfiar de nada se você não deixar que desconfie. Tchau, vamos, vamos. Eu vou ligar pra que pegue minhas malas. Foi um dia tão alegre. Como você tá se sentindo, senhor Humberto? Renovado. É um bom lugar pra se fixar? Abrir um negócio? Não me falem negócios, não me falem negócios. Eu fiz tudo o que fiz pra fugir deles. É. Se você quiser, eu posso te ajudar. Toma conta de tudo pra você. Nem pensar. Nós temos o suficiente pra não ter de pensar nisso. Que pergunta estranha, mãe. Ora, Errani, eu só queria saber. Tico. Dê como? Os seus sogros estão vindo. Ah, Errani, eu vou deixar três Laxmes aqui neste bar para pegar o avião. Cuidem bem, Dindira. Tico, o sogro pode deixar. Ah, tchau. E amanhã, quando vocês voltarem da ultrassonografia... Nós ligamos pra você. É. Tchau. Obrigado. Ah, Errani, Errani. Dê um pouquinho, dê um pouquinho. Eu queria, sogro. Boa viagem. É. Errani, vamos jantar? Cago, não quero, sogra. Errani, eu... Eu esqueci a vitamina no quarto. Maia, as vitaminas são para o bebê. Tic, 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 tic. Eu sei, eu sei. Eu vou comprar. Eu vou à farmácia aqui do lado e compro. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Tic, 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 tic. Eu já volto. Música Rani, Rani, tchau Ah, essa sogra não deve nem atingir o telefone Eu não falei pra você que ela estava dormindo feita uma rocha E se ela estiver passando mal? Não está, está tudo bem, só está cansada, andou demais ontem Vamos ver Mais demais Rani, nós viemos aqui para fazer este exame, nós vamos fazer este exame Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Só queria Rani, ontem você disse que faria qualquer coisa para me ajudar, não falou? E eu faço, Maria Você faz o exame por mim Eu não sei